Bom dia a todos, já fiz a primeira argeneira, portanto já deixei cair tudo. Eu não sei se agradeço à Casa das Ciências, se nos amo com o engenheiro, não é porque ele um dia põe-me naquela mesa, não põe-me aqui a falar, ainda por cima estou inserida num tema que acho que não tem nada a ver, porque aqui fala-se de alunos, eu vou falar de professores, de docentes, porque, eu vou ter que me aproximar um bocadinho daqui. Ora bom, o professor ré de aula, o que é que eu vou falar nesta comunicação? Esta comunicação pretende-se dar algumas, ou apresentar algumas reflexões de uma ação de formação. A ação de formação partiu, a ideia, o esboço partiu exatamente da Casa das Ciências, eu sou representante da Casa das Ciências, o colega que fez a ação comigo é um colega de Biologia, também representante da Casa das Ciências, e no sentido de divulgar esta mesma casa, fizemos uma formação, mas uma formação acreditada. Já tinham sido feito as outras formações informais, em que vamos às escolas, apresentámos a Casa das Ciências, explicámos como descarregar materiais, como pesquisar materiais, mas esta foi efetivamente uma ação de formação acreditada, intitulada Recursos Educativos Digitais em Contexto de Sala de Aula, de 50 horas na modalidade da oficina de formação. Portanto, foram três meses, terminou em maio de 2013 e foram três meses de trabalho explorando ferramentas para construção de recursos. Nós pretendíamos, essencialmente, nesta formação, potenciar o uso de recursos em sala de aula, motivar os docentes, motivá-los para usar esses mesmos recursos. E depois tínhamos uma outra ideia, a outra ideia seria, eles tinham que construir um recurso e depois tinham que partilhar. Como é que nós iríamos promover essa partilha? É fácil, submetendo à Casa das Ciências, portanto, os recursos teriam que ser submetidos à Casa das Ciências. Só para ficarem com uma ideia, vou apenas caracterizar a turma. Dezoito formandos, vim de duas escolas, do agrupamento Escolas Caldas de Gisela, da qual eu quero ou outro meu colega pertencemos, inserimos um grupo de uma outra escola de Guimarães, a João de Meira, porque achámos que a própria partilha entre duas escolas, entre docentes diferentes, seria importante. Relativamente ao nível de ensino que esses docentes lecionavam, 9, diríamos 50%, 50% lecionavam secundário e terceiro ciclo. Formados por grupo disciplinar, tínhamos 10 do grupo 520 e tínhamos 8 do grupo 510. Por género, tínhamos 14 do sexo feminino e tínhamos 4 do sexo masculino. E esta era a turma com a qual nós nos preparámos no momento da formação. Havia necessidade de fazer um diagnóstico inicial para sabermos que conhecimentos tinham relativamente ao RED. Todos eles já tinham usado recursos educativos na sua sala de aula, mas todos eles preferiam ir buscar materiais já disponibilizados, quer na Casa das Ciências, quer noutros centros de recursos, eles preferiam esses mesmos recursos, já ali estavam, não demorava tempo, o tempo é muito escasso, isso é sempre na profissão docente e, portanto, é ir buscar e apresentar. Construção de recursos. Todos eles tinham construído, só que a única ferramenta era o PowerPoint. Todos eles já tinham preparado o seu recurso, a sua apresentação em PowerPoint para usar em sala de aula. Portanto, não havia mais nenhum, ou tinham ouvido falar em recursos, do qual não havia mais nós explorámos com eles, portanto, começámos por mostrar centros de recurso, em especial a Casa das Ciências, explicámos como ir descarregar o material, descarregaram materiais, alguns usaram com os alunos em sala de aula e depois nós apresentámos várias ferramentas para eles poderem construir o seu recurso. Claro, quando nós apresentámos ferramentas como o GEO Maker, o S-Learning, o QuizFavor, o Prezi, estou-me a lembrar de tantas outras, o Quadro Interativo, também falámos sobre isso, o Sistema de Votação, o Quiz, portanto, são muitas ferramentas, são muitos palavrões, diremos assim, entre aspas, da qual houve muita resistência perante tanta ferramenta. Portanto, a nossa ideia inicial é, isto não é uma formação para vocês poderem explorar minuciosamente cada uma destas ferramentas. Elas foram apresentadas, vários exemplos de cada uma das ferramentas foram exploradas minimamente e depois os formantes teriam que fazer o seu trabalho de casa, teriam que, por eles próprios, explorar essas ferramentas para depois construir o seu RED. Bom, então que limitações é que nós temos para o docente ter tanta dificuldade em construir um RED? quando eles próprios achavam que muitos dos materiais disponibilizados iam muito pouco, havia muito pouco, eles tinham muito medo de pegar em recursos com grande interatividade, porque eles achavam que quem o fez percebia muito daquilo, mas eles quando o iam aplicar tinham dificuldade, a não ser que ele tivesse um guião e está ali o Carlos Portela, um recurso que vão buscar muito é o do Carlos Portela da, esquece-me agora do nome, o do efeito fotoelétrico, exatamente, porque tem um guião, ajuda imenso, está lá tudo explicado, passo a passo, como usar, como não usar. Aquele que não tem esse guião é complicado para eles e, portanto, eles realmente usam esses recursos, mas mais um recurso de apresentação, o prezi, um powerpoint, algo que está ali disseminado pela internet, portanto, há muita dificuldade, eles achavam que eram muito mais expositivos e tinham muito mais resistência. Ora, bom, eu vou apresentar então agora algumas limitações, que, atenção, que são limitações desta formação, se calhar se nós com outros formados iríamos ter outras conclusões. A idade, a idade, efetivamente verificava-se que os formados mais novos encaravam estas ferramentas com muito mais naturalidade, muito mais entusiasmo, muito mais motivados para as explorar. Os professores com mais anos de serviços apresentavam mais resistência a explorar estas ferramentas. Sexo. Os homens, apesar de só quatro, têm muito mais afinidade para estas tecnologias. Portanto, eles lidavam com estas tecnologias, com o computador, com estas ferramentas, portanto, com muito mais naturalidade, portanto, acho que eles já têm, por natureza, mais afinidade. O nível a lecionar. O que se verificava é que os professores do ensino secundário, que lecionavam o ensino secundário, apresentavam uma resistência muito grande em construir um rede. Porquê? Porque eles têm muita dificuldade em conseguir conjugar o tempo de horas para preparar aulas para turmas com exames a nível nacional e com amorosidade de fazer um recurso. Portanto, isto é sempre o que eles alegavam. Portanto, muita resistência da parte dos professores que lecionavam o ensino secundário. Falta de condições tecnológicas. É realmente, isto verifica-se em muitas escolas, a minha é uma delas, é um entrave ao investimento em novos materiais. Mas porquê é que eu vou agora investir no novo material? Se eu tenho que levar dois planos de aula, eu tenho que levar um para usar o recurso e outro para o caso ele não funcionar. Porque eu até criei este recurso para cada aluno que tem o seu computador e o aluno entrasse no seu processo de aprendizagem e eu não tenho um computador para cada aluno. E o acontece é que naquele dia até a internet não vai funcionar. Portanto, no fundo eu tenho que levar sempre ali aqueles dois planos. E depois a falta de formação na área. Há realmente muita falta de formação nesta área. O professor sente muita dificuldade em conseguir reunir competências e saberes para construir um bom recurso. Só mesmo um trabalho de equipa e era uma coisa que eles punham logo. Portanto, nós queremos trabalhar em grupo. Portanto, o trabalho de equipa, a formação, o formando, alguém que lhes deu esse apoio para conseguirem reunir essas competências e saberes. Bom, resultados da ação. Foram realizados nove trabalhos e tendo em conta essa resistência inicial dos formandos, foi uma surpresa esses trabalhos. Foram trabalhos bons, muito bons. Eu diria-se dois menos bons, os outros muito bons. Usaram ferramentas muito diversificadas. Destas ferramentas que nós apresentámos, estávamos à espera que eles não fossem. Eles foram para o S-Learning, que é mais difícil, o GLO Maker. Eles foram, portanto, foi diversificado. Os trabalhos foram realmente diversificados em termos de ferramentas. Foram nove. E então, para promovermos essa partilha, eles submeteram os trabalhos à Casa das Ciências. Neste momento, a formação tinha terminado. Eles apresentaram, na última sessão, o trabalho à turma e terminou a formação. Estávamos em maio. Não é nada favorável. Maio, fim do ano letivo, a terminar, avaliações. E, portanto, eles submetem e acaba a formação. Já não tem o formador para apoiar. A Casa das Ciências, como sabem, fazem a avaliação científica e didática. E envia para os autores dos trabalhos sugestões dos referes, quer do avaliador científico. São dois científicos, dois didáticos. As sugestões de alterações do trabalho. Eles receberam essas mesmas alterações. Alguns fizeram feedback, receberam. Sabemos sempre que, a partir da Casa das Ciências, que eles receberam. Só que as alterações têm que ser feitas. Têm que ser feitas, ou, pelo menos, se não forem feitas, têm que ser justificadas. E têm que se voltar a reenviar o trabalho para ser ou não publicado. Aqui, o processo para. Ou parou para seis trabalhos. Portanto, seis trabalhos não voltam a ser enviados. Portanto, os autores desses mesmos trabalhos não procederam a essas mesmas alterações. E não são publicados. Mas nem tudo é mau. Três são publicados. Eles procedem às alterações, voltam a enviar. Aqui estão envolvidos sete formandos. Eu faço questão de sete, porque de dezoito são sete que estão envolvidos nestes três trabalhos. Era um grupo de três, outro grupo de dois e outro grupo de dois. Três são publicados e... Um recebe a menção honrosa deste ano do Prémio Casa das Ciências de 2014. Respiração aeróbica, se forem lá, a Casa das Ciências, Biologia. Décimo ano, se não estou enganada. Eu comecei a física ou química, mas penso que é para o décimo ano. E o Prémio de Extinção, também, da Casa das Ciências deste ano. Portanto, de três publicados, dois recebem Prémio este ano. Evidentemente que isso foi uma motivação, uma satisfação pessoal para quem os fez, uma realização profissional para quem os fez, e uma motivação para quem ficou com eles guardados e não fez as alterações. O feedback que já me chegou é que isto, afinal, até se ganha prémios. Apesar de nós já o ter dito, já te explicar tudo isso, não é? Mas só na realidade é que as pessoas vêm quando eles vieram com os 750 euros. Portanto, afinal, isto até se recebe prémios. Se calhar tem vala a pena fazer agora as alterações. Portanto, estou convencida que agora, se calhar, alguns deles vão ser submetidos depois destes dois prémios. que não foi nada combinado com o engenheiro, eles mereceram-nos o mesmo. Foram realmente os dois trabalhos que nós demos a melhor nota. Portanto, são trabalhos muito bons. Eu recordo, por exemplo, este trabalho é um trabalho que as formandas queriam trabalhar em flash. Quer eu, quer o meu colega, nessa área nós não mexemos muito, não é? Não temos grandes conhecimentos e dissemos flash, é melhor não irem para aí porque os nossos conhecimentos são muito básicos. Então, elas resolvem o problema facilmente. Portanto, temos a sugestão. Portanto, PowerPoints, diapositivos um em cima do outro, colocar aquilo direitinho e depois passa o software Camtasia e elas fazem vídeos. Portanto, se forem lá ver, elas têm o sistema urinário e, portanto, toda a passagem e parece que está trabalhado em flash. Portanto, elas usam aqui, desde o PowerPoint, usam vários softwares, fazem depois, o S-Learning é um bocadinho de aprendizagem, usam o quiz com perguntas no final. Portanto, elas usam aqui vários tipos de recursos. Recursos de avaliação, recursos de aprendizagem, recursos de apresentação. Portanto, é realmente um trabalho que teve o prémio de extinção e que motivou os outros. Ora bom, e como conclusão? Então, começámos com 18 formandos, 9 trabalhos, claro que nós somos muito ambiciosos, quer eu, quer o meu colega, o professor Luís Barata, e queríamos 18 trabalhos, não é? Tínhamos 18 formandos, queríamos 18 trabalhos, isso é que seria o ideal. Portanto, eram submetidos 18 trabalhos à Casa das Ciências, o engenheiro ficava feliz e contento e nós também, mas também somos um ganho ambiciosos e eles pediram logo, não, isto tem que ser mesmo trabalho de equipa porque sozinhos nós não conseguimos. Isto é muita ferramenta, isto é muito complicado e, portanto, foram trabalhos de equipa, nós demos-lhes a partida e demos-lhes a liberdade. Só houve mesmo um colega que trabalhou sozinho, houve equipas de dois e só um trabalho, que foi o que teve o prémio, que era um grupo de três. Portanto, fizeram tudo grupos e, portanto, nove trabalhos realizados, acho que foi bom para uma formação e apenas três trabalhos partilhados. Bom, então nós, a conclusão que podemos tirar é que o objetivo, o primeiro objetivo que nós nos propunhamos era motivar, construir um recurso, sim, todos eles construíram, saíram de lá mais motivados, testaram recursos com os alunos na sala de aula, fizemos questão deles usarem recursos muito mais interativos, não tivessem medo de pegar nesses recursos e eles saíram de lá, eles próprios, portanto, o feedback era que, porque eles apresentaram no final essas conclusões desses trabalhos com os alunos, é que realmente eles saem de lá mais motivados. Claro que impera sempre aqui a falta de tempo, a falta de tempo, mas há pelo menos essa parte, eles agora, de ir buscar esses recursos, ir buscar quer a Casa das Ciências, quer a qualquer outro centro de recursos e saber usar também o recurso. Saber usar o recurso, também tivemos uma sessão sobre isso, como usar, como não usar o recurso. O último objetivo, que era promover esta cultura de partilha, ficou um bocadinho a quem dizemos, posso dizer que não foi plenamente atingido, portanto, de 18 conseguimos que 7 foi plenamente atingido. nos chegamos aos 50%, não estamos muito mal. E eu pergunto, será que vale a pena? Portanto, isto é uma reflexão, será que vale a pena formações nesta área? Eu continuo, também sou um bocadinho sonhadora e dialista, eu continuo a achar que isto é extremamente importante, estas formações nesta área. Primeiro, porque as pessoas obrigatoriamente, elas inscrevem-se para fazer formação, para obter créditos, estava a dois créditos, portanto, foi bastante entusiasmo, dois créditos, eu obtenho agora logo dois créditos neste ano letivo. E, portanto, as pessoas inscrevem-se por obrigatoriedade. Não sei se me ouvas esta pergunta, mas eu respondo já. Houve gente que quis desistir, houve, houve gente que quis desistir a meio. Uma das que quis desistir foi a que ganhou o prémio. Portanto, houve gente que ofereceu resistência e queria desistir, portanto, conseguimos motivá-la e conseguimos que ficasse até ao fim, e no fim ganhou o prémio, portanto, valeu a pena a nossa insistência para ela continuar na formação. Acho que realmente só a partir de uma formação, só a partir mesmo da formação, é que é possível o professor reunir estas competências, estes saberes. Evidentemente que são ferramentas que o professor tem que explorar muito sozinho, tem que haver muito trabalho de casa, esta exploração. E há sempre aquela falta de tempo, nós sabemos que há pouco tempo para isso, mas, realmente, estas formações fazem falta, são importantes, porque sai alguma coisa dali. E se nós conseguimos que sete formandos seissem dali a construir recurso, a submetê-lo, a ter uma avaliação pelos referes da Casa das Ciências, a voltar a enviá-lo, a usá-lo com os alunos, acho que tudo isto realmente valeu a pena. E estas formações, acho que trazem muitas vantagens em termos de uso de recursos em sala de aula. E não tenho mais nada a dizer, portanto, estou dentro do tempo, que pelo menos não recebi sinal. Muito obrigada pela vossa atenção.